Olá, bem-vindos à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson. Eu sou Jack Welch. E vamos retomar o Livro de Alma, dos capítulos 13 a 16. Esses quatro capítulos são belíssimos. Falam da segunda metade da missão de Alma em Ammonia. E, como mencionamos na semana passada, é uma continuação. Felizmente, ele não encerrou no capítulo 12. Por isso, abordaremos novamente a elegante estrutura quiástica que descreve a missão em Ammonia, a qual Alma se dedicou intensamente para organizar como uma unidade. Ele começa, claro, chegando à Ammonia e advertindo o povo, mas é rejeitado, como já mencionamos. No final, observe que a Ammonia será completamente destruída, conforme profetizado. E Alma e Amuleque foram recebidos em toda a Terra. Portanto, mesmo tendo sido rejeitados em Ammonia, o desfecho desse episódio mostra que eles acabaram sendo ouvidos pelo povo que habitava toda a região. E segundo, temos Amuleque recebendo Alma em sua casa e ele se converteu. Na segunda metade, no capítulo 15, Zizron é curado e convertido. E eles irão à casa de Alma em Zaraenla no final do capítulo 15, da mesma maneira que Amuleque convidou Alma para ir à sua casa no capítulo 10. E no capítulo 11, vimos que Zizron tentou subornar Amuleque, que não aceitou. E agora, no capítulo 14, veremos a consequência da tragédia, quando aqueles que acreditaram nas palavras de Alma, que defenderam seu Deus, que não negaram seu Deus, foram aprisionadas ou condenadas a morrer queimadas. Portanto, nesse ponto, nesses capítulos aqui, temos o epítome da maldade de Ammonia representada por Zizron, que não apenas discute as coisas teologicamente, mas leva isso a um nível legal, acusando Alma e Amuleque de injúria e falsidade ideológica. Mas ele se arrepende depois. Isso mesmo, depois ele voltará atrás. Ele se arrepende e se torna um grande seguidor. Mas o ponto central é o mais importante. E é sobre ele que falaremos hoje, sobre Melquisedeque, o sumo sacerdote, pois ele ajuda seu povo a se arrepender e entrar no descanso de Deus, assim como Alma havia respondido às perguntas e apresentado a ressurreição e o julgamento. Agora vemos o cumprimento de tudo isso. E como falamos da última vez, no final do capítulo 12, Alma falará sobre Adão e sobre o fato de Adão ter comido do fruto e sua queda, mas que houve um período de provação devido ao grande plano de redenção que Deus tem, que é ensinado e administrado pelos sacerdotes como uma ordenança que lhes permitirá saber como podem se arrepender e tirar proveito dessa expiação. Era um tipo de expiação feita pelo sumo sacerdote sob a lei de Moisés. Ou a expiação anterior e mais eterna feita pelo sacerdote Melquisedeque, e em ambos os casos nos tornamos um. Cristo sofreu de uma vez por todas e por todos nós para que possamos ser um como ele é um com Deus. E é por isso que a palavra inglesa que acho que Tyndale inventou, Atonement. É isso mesmo. Atonement significa expiação. E acho que seria bom se usássemos sempre a palavra expiação, porque é o que aconteceu aqui. E antes de Melquisedeque, ela sempre foi chamada de Ordem do Filho de Deus, ou a Santa Ordem de Deus. E é isso que encontramos em todo o livro de Mormon até este ponto. Mencionamos isso nos escritos de Leí e Nefe e nos escritos de Jacó. Eles são chamados de acordo com a Ordem de Deus. Portanto, muito antes de Melquisedeque, que na verdade vivia na época de Abraão, encontramos a Ordem de Deus. Então, vamos começar com Alma capítulo 13, versículos de 1 a 9, onde várias pessoas identificaram uma estrutura quiástica, mas acho que, Lynn, você refinou o que eu já tinha visto antes para algo mais elevado. Essa é uma explicação muito boa. e, particularmente, o que vemos agora focalizando de forma mais clara, é o ponto central, onde as pessoas que receberão essa Ordem Sagrada de Deus são chamadas com uma santa vocação que lhes foi preparada com uma redenção preparatória, de acordo com uma redenção preparatória, e de conformidade com ela. Esse é o ponto central do capítulo 13 de Alma, versículos de 1 a 9, e, é claro, está retomando o que foi dito no final do capítulo 12. Portanto, há uma continuidade aqui, e vale a pena ficar de olho nela. Sim, o ponto central é o versículo 4, e assim eles foram chamados nessa santa vocação por causa de sua fé. É isso mesmo. O ponto de eco no final do versículo 4 e no versículo 5 é que temos de fazer algo em resposta à redenção preparatória e ao plano de redenção. E isso é que devemos responder com fé e estar dispostos a ser chamados, ordenados e servir nessa santa ordem do sumo sacerdócio. E parte dessa responsabilidade é, no final desse quiasmo, ensinar seus mandamentos aos filhos dos homens. É uma responsabilidade do sumo sacerdote. Bem, e de todos que participam dessa ordem sagrada do sumo sacerdote. Essa parte sobre o ensino, Jack, no final do versículo 6, abre caminho para que ele repita. Ela meio que resume tudo o que ele disse do 1 a 6, em outra bela estrutura quiástica, que tem outro significado central. No versículo 7, sem começo de dias nem fim de anos, sendo preparado de eternidade a toda a eternidade. Ele escreveu isso de forma que víssemos a perspectiva eterna do sacerdócio para homens e mulheres que se tornarão sacerdotes e sacerdotisas perante Deus. Isso é bem diferente do sacerdócio da ordem mosaica, onde apenas o primogênito de Arão se tornava o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. É para homens e mulheres. E certamente aprendemos aqui que Alma entendeu que isso foi preparado não apenas enquanto Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, mas desde o início. Essa foi uma ordem que existia desde a fundação do mundo. Creio que esta é uma das escrituras mais importantes que temos no livro de Mormon, falando sobre o mundo pré-mortal. Segundo sua presciência em todas as coisas, ora, eram ordenados da seguinte maneira. Eram chamados com um santo chamado e ordenados com uma santa ordenança. Portanto, há uma ordenança envolvida aqui. Não se trata apenas de ensinar e aceitar. Mas por meio dessa ordenança, ele diz, tomando sobre si o sumo sacerdócio da santa ordem, chamado esse, e ordenança e sumo sacerdócio, que não tem começo nem fim. Sim, e esse é o esclarecimento. Pouco é falado sobre Melquisedeque em Gênesis. Você gostaria de falar sobre algumas dessas pesquisas? Mas ele é uma figura muito rica na história do mundo. E acho que a razão pela qual Alma quer incluí-lo e pela qual a tradução de Joseph Smith acrescentou mais informações é porque ele é um tipo de Cristo. Isso é certamente verdade. Podemos ver isso ao ler cuidadosamente Alma 13, reconhecendo que Cristo está sempre presente, guiando e envolvendo tudo. Essa é a ordem sagrada segundo o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, faz parte dessa ordem sagrada. Ele é o fundador. O sacerdócio não é de Melquisedeque. O sacerdócio é de Jesus. É verdade que a tradução de Joseph Smith acrescenta muito mais detalhes sobre quem era Melquisedeque, que ele era um rei, e por que ele coletava o dízimo, entre outras coisas. Mas lembre-se de que esses versículos de Alma 13 foram traduzidos bem antes de a tradução de Joseph Smith ter sido iniciada. Provavelmente veio das placas de latão. Com certeza, acho que se estudarmos primeiro Alma 13, ponderarmos e absorvermos, entenderemos o que o sumo sacerdote Alma desejava que seu povo soubesse. Agora, é verdade que ele não poderia lhes contar tudo. Por isso ele fala de uma forma mais subjetiva, para pensarem o que ele está falando, sabe? E por que ele ainda falava com o povo de Amonia? É isso mesmo. Eles não entendiam nada. Eram muito iníquos, não queriam saber daquelas coisas. Quanto podemos dizer a uma pessoa iníqua, Alma disse que nos é dado a conhecer de acordo com a atenção e diligência que dedicamos. E o que isso significa? É querer aprender. Obediência, atenção e a diligência que você oferece. E com isso, o Senhor pode nos abençoar com mais luz e conhecimento. Acho que Alma lhes deu o último aviso e que ele estava disposto a ir além do que normalmente iria, porque a situação era desesperadora. Ele espera que eles entendam e que talvez aceitem aquilo. Bem, alguns aceitaram mesmo. Mencionei isso na semana passada e sei que muitos o fizeram. Teremos que voltar e falar um pouco mais sobre Melquisedeque. Podemos ver mais detalhes sobre esses versículos tão ricos. Vai do capítulo 13 de Alma, passa por todo o quiasmo do capítulo 13, versículo 1, até o versículo 20. É tudo de Melquisedeque. Bem, vamos começar com alguns pontos em geral. Eu acho que é incomum para uma religião cristã falar muito sobre Melquisedeque. Ah, isso é verdade. Melquisedeque é mencionado em Gênesis 14, mas é apenas uma breve introdução. Hebreus fala sobre ele. Hebreus 7 tem uma bela sessão sobre ele. E sobre a diferença entre a ordem de Melquisedeque e a Arônica. Mas as pessoas passam batido por essa informação. E essa é uma das coisas claras e preciosas que o livro de Mormon diz que seriam removidas pelas forças satânicas do mundo. Mas se voltarmos aos primórdios do cristianismo, veremos que falavam mais sobre Melquisedeque do que nos séculos posteriores, inclusive na literatura patrística, especialmente na ortodoxa oriental. E há também um pergaminho do Mar Morto, 11Q, Melquisedeque, que fala sobre a vinda de Melquisedeque nos dias do julgamento no fim do mundo. Portanto, ele foi uma figura maior do que o apresentado. Penso que se perdermos as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque e tudo o que o acompanha, sua importância, é claro, desaparecerá. Bem, ele também foi transladado com a cidade de Enoque. Sua mensagem era sobre a lei da consagração. Ele ajudou o povo a ser santo o suficiente para construírem uma sociedade de Sião. Então, é claro que querem sumir com ele era algo importante. Aliás, há alguns mosaicos em Ravenna, na Itália, que, bem, deixe-me mostrar algumas fotos deles. Retratam a proeminência de Melquisedeque na literatura cristã primitiva e notem nesses mosaicos, que são do século IV ou V, com alguns detalhes bem interessantes. Primeiro, Melquisedeque está em pé, atrás do que é claramente um altar. Seu nome está escrito ali em cima. E notem que sobre o altar encontramos dois pães e um cálice de vinho. Isso vem em parte do capítulo 14 de Gênesis, onde é descrito que Melquisedeque trouxe pão e vinho. No lado direito, à esquerda de Melquisedeque, temos Abraão oferecendo seu filho Isaac em sacrifício. São dois dos maiores exemplos de sacrifícios nas escrituras. Na mesa, é possível ver essas quatro marcas formando ângulos retos. Em grego, a letra G, Gama, parece apenas um ângulo reto. E essas quatro marcas de Gama na frente do altar e as quatro marcas Gama no topo são conhecidas como Gamadia. Elas também estão no véu, nas cortinas, ali em cima, e elas são retratadas com frequência pelos cristãos na literatura cristã primitiva. Vejam que também são representadas nas vestes deles. Portanto, podemos dizer que eles usavam essas marcas quadradas para os ajudar a entender que no interior dessas áreas havia coisas sagradas ou que no vestindo aquelas roupas havia alguém especial. E você percebe que saindo das cortinas lá do céu está a mão de Deus abençoando ou recebendo esses sacrifícios. É isso que está acontecendo? Vemos a mão vindo do céu em várias dessas representações. E, de certa forma, é a mão apontando e dizendo que esses indivíduos são tipos de Cristo, que ainda estava por vir. A estrela de oito pontas na frente do altar é o sinal de Melquisedeque. E vemos o uso da estrela de oito pontas em vários lugares, especialmente no Templo de San Diego. Há outro mosaico que enfatiza Melquisedeque. Temos aqui, no lado esquerdo da tela, Abel oferecendo seu cordeiro e sua casa modesta atrás dele. À direita, temos Melquisedeque, oferecendo o pão ou santificando o pão, ou seja, o pão da vida. E sabemos que Jesus Cristo é o pão da vida. E sua casa lembra a estrutura de um templo. A representação de sua aqui casa se parece com o Templo de Salomão. Sim, mesmo que ele tenha vivido muito antes desse período. É isso mesmo. Seu simbolismo se encaixa perfeitamente. E vemos a mão novamente. Saindo do céu. E apontando para baixo. E vemos o véu do templo aqui, assim como o véu do céu. E no grande véu atrás disso, há seres angelicais, os anjos do céu. E Alma gosta de falar sobre os anjos que vêm e transmitem essas mensagens. E acima, vemos que esses dois anjos estão entregando uma cruz, o sinal de Cristo. A mensagem da redenção do Salvador. E sobre ela estão as letras Alfa e Ômega. Ao lado esquerdo, há uma representação de Moisés. Vejam que Moisés está tirando seu sapato para entrar na presença de Deus. É um detalhe muito legal ele estar tirando os sapatos, porque... Era solo sagrado. Isso. E eles tentaram representar a sarça ardente com aquelas bandeirinhas vermelhas. Exatamente. Estamos todos em um espaço sagrado. Os pesquisadores supõem que as capelas de Ravenna eram usadas para ordenanças cristãs. Também encontramos muitas informações sobre Melquisedeque na restauração. Sessão 68. Sessão 1-7. Podemos procurar o nome dele e ler esses versículos. Mas há mais aqui em Alma que não quero deixar passar. Melquisedeque é um nome bem conhecido. Melquisedeque. Qual é o significado? É Melca mais um rei. Rei Zedeque? O que isso significa? Retidão. Rei da justiça. Justo. Portanto, Melquisedeque é rei justo. Ou da retidão. E algumas pessoas até sugerem que era um título, em vez de ser seu primeiro nome dado no nascimento. Mas o significado se tornou parte de seu papel e de sua responsabilidade como rei de Salém ou rei da paz. É isso mesmo. Ele é o rei da paz porque foi capaz de provocar o arrependimento. Porque a cidade era iníqua no início. E o que Alma nos conta é que com todo esse poder e essa autoridade real como rei, Melquisedeque pregou ao povo e diz, e eis que se arrependeram. Essa é a esperança para a harmonia. É isso que Alma está ensinando. O maior milagre que poderia imaginar. Há várias coisas maravilhosas que acontecem milagrosamente, mas todas elas nos ajudam a vir a Cristo e a nos arrepender. É por isso que Melquisedeque era conhecido mais do que qualquer outro rei ou sacerdote. Ele trouxe isso à tona. Ele trouxe esse arrependimento. Gosto muito do versículo 18. Diz que ele era chamado de príncipe da paz e não de rei, pois era o rei de Salém e governou o subordinado a seu pai. Jack, esses são tipos de Cristo bem aqui, apontando especificamente para eles. Ele é o príncipe da paz. Ele reina sob o comando de seu pai. São mensagens realmente poderosas para enxergarmos nosso Cristo. O que essa ordem fará por cada um de nós? Ela nos trará paz. E nos trará a salvação eterna. Aprendemos com o que esse grande rei fez. Ele aceitou o dízimo. Ah, isso está no versículo 15. Abraão pagou não apenas o dízimo, mas também parte dos despojos da guerra que havia vencido. Aliás, isso está em Gênesis 14. Por que Melquisedeque recebeu esses bens? Seria para construir um grande templo? Também. Acho que já viviam algum tipo de lei de consagração. E Abraão queria se juntar à cidade de Enoque. Esse é o início do livro de Abraão. Busquei as bênçãos dos pais. Ele queria se juntar a essa cidade de Sião, porque acho que todos sabiam que ela seria translada. E eles não tinham pobres entre eles. E por terem juntado seu dinheiro, por terem trazido seus bens, puderam então dar aos pobres e necessitados e cuidar deles. Agora, lembrem-se, é o rei Benjamim quem colocará seu povo sob um convênio para cumprir todas as leis que ele deu. Incluindo ajudar. Cuidar dos pobres. Não haver pobres entre eles. E assim Melquisedeque também estabeleceu o padrão para isso. E quando Alma encerrar esse capítulo, vamos abrir lá no capítulo 13, versículo 28. Está escrito. Esse é o ponto de exclamação central do quiasmo do discurso do rei Benjamim. Essas mesmas palavras são usadas no discurso sobre e despojar-se do homem natural. Tornar-se submisso, manso, humilde, paciente. Uau! Então Alma termina isso. Com uma referência ao convênio que viviam naquela época. E como vocês já sabem, ele citou o ponto central, a virada feita pelo rei Benjamim. Ele conhecia as escrituras. O que ele fez é uma forma de invocar todo o discurso do rei Benjamim, obviamente. Ao atingir o ponto de virada com precisão. Já falaremos dele. Então tudo o que foi dito no discurso do rei Benjamim está implícito. Portanto ele está pedindo que eles também façam um convênio. E aquelas pessoas lá em Ammonia, como seguidores de Naor, provavelmente eram molequitas. Eles disseram, não fazemos parte de seu povo. Ao se referir ao único lugar em que todos na terra de Zaraenla concordaram em estar sob o convênio. Acho que Alma está dizendo, e eles sabem muito bem. Sim, não faz tanto tempo assim. Pense em seus antepassados. A moleque lhe contou a ascendência dele. Pense em seus antepassados. Oh, isso é ótimo. Você leu no versículo 28 esse mandamento de Deus. E vigieis e oreis continuamente para não ser destentados além do que podeis suportar. Muitos pensam que Deus não nos tentará além do que podemos suportar. Acho isso bem significativo. Precisamos vigiar e orar para não sermos tentados além do que podemos suportar. Como o Senhor ensinou no Sermão da Montanha, devemos orar para não cair em tentação. Acho que essa mensagem é realmente muito importante do ponto de vista doutrinário. De fato, mas se formos levados à tentação. Existe o arrependimento. E o que Alma diz? E o que ele quer que essas pessoas que o estão ouvindo, o que ele quer que elas levem? Bem, veja o versículo 21. Agora é o momento de arrepender-se. Ele nos diz para não procrastinarmos nosso dia de arrependimento. E quem exortará o povo para não procrastinar o dia do arrependimento no capítulo 34 de Alma? Será a moleque. Mais uma vez. Quando ele estiver pregando ao povo da cidade de Antionon, os oramitas. Esses temas serão repetidos por nossos dois missionários. Essas palavras pensando agora de onde a moleque as tirou. Foi daqui. Ele as aprendeu porque Alma passou aqueles dias lhe ensinando. Sim, e desta vez eles estão pregando juntos. E no versículo 22, ele diz que deverá ser declarado a todas as nações, não apenas a Israel. Essa é outra importância de Melquisedeque. Melquisedeque não era o sumo sacerdote em Israel. Não, não havia Israel naquela época. Ele era mais velho do que Abraão. É verdade. E assim, Melquisedeque se tornou um símbolo de rei para todo o mundo. Sim, sim. Onde o plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo, para todos nós, agora seria implementado por meio do sacerdócio de Melquisedeque. Acho que Alma está dizendo isso aqui para essas pessoas, porque elas podem ter alegado que, bem, talvez não façamos parte da casa de Israel. Não sabemos qual era a sua origem. Talvez sejam outros povos que não eram molequitas ou israelitas. E nesse caso, incluindo todas as nações aqui, é a maneira de Alma dizer, não me importa qual é a sua nação. A universalidade de Deus. Isso agora está aberto a vocês também. Aparentemente, eles conheciam as Escrituras, mas as usavam incorretamente. E quero comentar uma última coisa sobre Melquisedeque e sua importância. Você sabe, ele foi rei e sacerdote, mas como rei, ele também era um guerreiro. Ele teria liderado suas forças como todos os reis antigos faziam em batalha. Assim, quando esse pergaminho foi encontrado na caverna 13, em Qumran, que foi chamado de pergaminho de Melquisedeque, e quem quiser pode procurar, é um texto muito interessante que fala sobre quando o Senhor Deus virá com todas as hostes do céu, todos esses soldados para defender os justos e destruir os ímpios. E é um cenário militar. E o comandante-chefe das forças no céu, de acordo com o sacerdote dos manuscritos do Mar Morto, seria Melquisedeque. Eu não sabia disso. Portanto, ele virá não apenas com o poder terreno, mas também com o poder celestial e do sacerdócio. E isso soa como a segunda vinda. E você sabe, Alma, agora também focará na vinda de Cristo. Sim. É a última coisa que ele diz. Não sei quando ele virá, mas precisamos estar prontos, cumprir nossos convênios e estar preparados para permanecermos juntos. A alma e a moleque estão lá em um confronto final e se manterão firmes em sua posição. Há outra coisa no versículo 22 que é bem interessante. Quando procuramos por evidências das várias autorias do livro de Mormon, é bem interessante procurar palavras diferentes. Em inglês, portanto, tem vários sinônimos, como wherefore, e Alma, o filho, usa essa palavra apenas duas vezes. Em ambas, citando outro texto. Contudo, usa a palavra therefore centenas de vezes. Podemos observar como cada autor usa essa palavra além do livro. Se pegarmos Leí, Zenus, Jacó e Mosias II e olharmos individualmente, até mesmo Samuel, o Lamanita. Será que preferiram usar wherefore ou therefore? Poderia ser um glifo diferente, outro caractere do egípcio reformado? Eu não sei, porque não era do vocabulário de Joseph Smith, Oliver Cowdery e até mesmo o de Parley P. Pratt e John Taylor, etc. Não há qualquer incidência da palavra wherefore em seus escritos pessoais. Nenhuma. No entanto, essa palavra está presente no livro de Mormon e em Doutrina e Convênios em inglês. E vemos que cada autor escolheu usá-la de forma diferente. Bem, no capítulo 14, eles são colocados na prisão. Vamos falar sobre isso. O que é interessante para mim é que, embora fossem servos do Senhor e terem a promessa de que não seriam mortos, eles tiveram que sofrer. Foi uma aprovação enorme. Ficaram presos por muito tempo. Podemos verificar as datas descritas nesse capítulo. O sistema usado para o calendário do livro de Mormon é bem cuidadoso. Aqui diz que era o segundo mês, no décimo quarto dia. Vejam. É assim que ficamos sabendo que eles ficaram presos por muito tempo. Permanecem na prisão até o décimo mês. Não sabemos quando eles chegaram na cidade. apenas quando começaram a pregar. E que sofreram muito pelo que está escrito nesta passagem. Parece que eles foram levados para a prisão, como já mencionamos, para simplesmente esperar e ver o que aconteceria. Algumas pessoas acreditaram em Alma e Amuleque. Sim. E o que aconteceu com esses crentes? Primeiro tentaram apedrejá-los, diz o texto, o que era a lei de Moisés. Mas parece que alguns deles... Por que apedrejariam essas pessoas sob a lei de Moisés? A lei de Moisés diz que quem adorasse um Deus falso e afastasse as pessoas do Deus verdadeiro deveria ser eliminado. E a escolha foi por apedrejamento. Acho que usaram isso como zombaria porque não seguiam a lei de Moisés. Não, não. Penso que queriam afirmar que, já que eles acreditavam na lei de Moisés, então fariam o que ela diz. Sim, mas eles... Gostaram assim? Alguns conseguiram escapar para Sidon, a cidade vizinha, porém outros não conseguiram. E o texto diz que mulheres e as crianças foram queimadas vivas, bem como seus livros e artigos religiosos. Descobrimos que não ficaram só na pregação. Tiveram tempo para registrar as escrituras e compartilhá-las. Isso nos permite saber que o estabelecimento de uma igreja levou tempo. Acho que, dentro dessa janela de tempo que temos durante aquele ano, Alma e Amulek teriam passado talvez umas duas semanas juntos antes de serem colocados na prisão. Mas, enquanto isso, alguns seguidores deram continuidade à obra. Depois, esses seguidores foram executados e queimaram seus livros. Foi uma tentativa de erradicá-los. Só mulheres e crianças não mataram os homens. Então, foi o que fizeram, e alguns deles foram expulsos. Aqui diz que queriam apedrejá-los. Isso. Está no capítulo 14, versículo 7. E afastaram-nos e enviaram homens para apedrejá-los. Então, acho que só tacaram pedras neles para dizer, não voltem. Mas o versículo 8 diz, E reuniram suas esposas e filhos. E os que acreditaram ou haviam sido ensinados a acreditar na palavra de Deus foram atirados ao fogo. Amonia era uma cidade na terra de Zaraenla. Portanto, se matassem esses homens, isso poderia trazer uma acusação de Zaraenla sob a lei deles. Uma questão legal. De homicídio, não podiam matar esses homens. Já mulheres e crianças? Infelizmente, não eram protegidas na antiguidade. E provavelmente muito menos aqui, especialmente na cidade de Amonia. Normalmente, as mulheres não possuíam propriedades, não podiam votar. As mulheres ainda não tinham permissão para fazer várias coisas. É lamentável, mas era o que acontecia. Não só na Bíblia ou em Israel. Exato. Era assim em todo o mundo antigo. É interessante que chamaram duas testemunhas para assistir a queima, Alma e a Moleque. Foi horrível. E lá estavam eles, homens com grande poder e autoridade. E não lhes foi permitido impedir isso. Deus falou ao sumo sacerdote, Alma, que diz, O Espírito constrange-me a não estender a mão, porque eis que o Senhor as recebe para si em glória, e o sangue dos inocentes servirá de testemunho contra eles. É trágico. Mas para mim, isso remete à questão de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Temos que confiar em Deus. Fazemos tudo o que podemos para segui-lo, mas coisas ruins acontecem com pessoas boas. E Alma, creio eu, sabia que eles estavam simplesmente selando o seu próprio destino, porque pouco tempo depois, a cidade de Amonia seria totalmente destruída. Será no capítulo 16, no ano seguinte. E para quem está pensando, por qual razão eles queimariam mulheres, crianças e livros? Sabemos que há conexões entre a ordem de Naores e os sacerdotes de Amulon, que era o sumo sacerdote de Noé. Isso acontece mais tarde, quando todos foram para Jerusalém, que era outra cidade dos Lamanitas. Mas ficamos sabendo dessa conexão lá. Sim. E lembrem que Amulon fez com que Abinari fosse queimado. Essa queima agora se tornou parte dessa cultura, e quer tenham ou não a filiação direta, infelizmente estamos vendo as ramificações da profecia de Abinari, até mesmo aqui em Amonia. Isso foi algo planejado. Talvez quisessem queimar mulheres, crianças e livros para que não houvesse provas. Eles diriam, bem, os homens foram embora e levaram suas mulheres com eles. Não sabemos o que pensaram. No entanto, eles queriam que Alma e Amuleque vissem acontecer. Acho que para dizer que era isso o que aconteceria a eles, se não se retratassem de suas declarações. Porque, lembrem, eles foram acusados de mentir e difamar o sistema deles. Amuleque faz essa pergunta no capítulo 14, versículo 12. Ele diz, Eis que talvez eles também nos queimem. E Alma disse, faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada. Portanto, não nos queimarão. Ficamos sabendo que eles ficaram na prisão muitos dias depois disso. Eles estavam famintos, com sede, estavam nus. As cordas lhes causaram feridas terríveis na pele. E é aí que vemos o grande milagre. A queda das paredes e o terremoto. Mas algo acontece primeiro. O tremor. O que aconteceu primeiro? Você escreveu sobre isso em um bom livro. Fale-nos sobre isso. Bem, todos eles, um de cada vez, bateram neles dizendo as mesmas palavras. Sim. Para acusar alguém, se quisesse levar alguém ao tribunal naquela época, ia até o indivíduo e dava um tapa na cara dele. Era a acusação. Era como receber uma intimação. Mas era você quem avisaria o outro. Estou acusando você, entendeu? Assim, não poderiam dizer, Hum, não sabia que esse processo estava acontecendo. Se não comparecessem ao tribunal, o juiz poderia decidir na ausência deles. Portanto, havia essa forma de notificação legal. Era um tapa. Um tapa na cara. Nós consideramos hoje isso como um insulto, mas era mais do que um insulto. Sim. E era algo legal, um aviso legal. Agora, você mencionou e demos vários detalhes aqui. Mencionamos esse livro, The Legal Cases in the Book of Mormon, quando falamos sobre o julgamento de Seren e o de Abinadi. Lá em Jacosset. Near. E também temos aqui um longo capítulo sobre todos esses estágios analisados sob uma perspectiva jurídica. E por que a alma nos arrastaria por todos esses detalhes, sendo que nós não frequentamos a faculdade de Direito na cidade de Zaraenla? Ele era o juiz supremo. Exatamente. Isso mesmo. E isso é importante para ele. Ele sabe dessas coisas. É outra evidência de que esse livro foi escrito por textos antigos. E os detalhes são muito claros. Esse é um texto antigo e é consistente. É consistente com seu conteúdo e dentro do contexto do qual nos é dito ser sua origem. Eles sofreram muito no versículo 26. Alma diz, Até quando, ó Senhor, teremos de sofrer? Eles foram torturados. Sim, dá-nos força segundo a nossa fé, que está em Cristo, até a libertação. E romperam as cordas com que estavam presos. E quando as pessoas viram isso, começaram a fugir. E foi então que aconteceu o terremoto. Mais uma vez, digo que são os milagres e o momento certo. Todo mundo morreu, exceto por esses dois que saíram da prisão. Quem mais rompeu as cordas que o prendiam? Nefe. Certo. Lembram quando ele estava no... No barco. Sim, e no deserto também. Certamente foi isso que aconteceu à Alma e à Moleque. Acho que eles estão se lembrando de como Nefe, por meio de sua retidão, foi capaz de escapar dessa situação. Também precisamos dessa intervenção. E mais do que isso, como eles estavam presos, suas cordas se romperam. Essas pessoas em harmonia sabiam o suficiente sobre a história nefita para conhecer as sagas de Nefe. Seus primeiros pais. Eram seus antepassados, acho que sabiam. E eles reconheceriam a história da libertação de Nefe. Bem, se pensarmos bem o que o Senhor pode fazer para mostrar a essas pessoas uma última vez que Alma e à Moleque, de fato, têm poder divino... E mesmo assim não os receberam. Não os receberam. O versículo 29 diz que o povo veio correndo ao ouvirem o barulho. Foram tomados pelo medo e fugiram. Pediram que eles fossem embora. É aí que vamos para o capítulo 15. E é quando eles partem para essa outra cidade chamada Sidon, que não deve ser confundida com o rio Sidon. Mas foi lá que eles encontraram as pessoas que haviam partido, as que não haviam sido queimadas. Eram as pessoas que conseguiram escapar. E uma delas é Zizrom. E ele estava doente. Ele não estava muito bem. Mas será curado. E isso se transformou em um belo quiasmo. Quer dar uma olhada nisso? Sim. Lá no capítulo 15, versículo 3. Além disso, Zizrom estava doente, com uma febre ardente. E no final do versículo 3, diz que ele foi consumido por uma febre ardente. Vemos os paralelos aí. E no início do versículo, explica que era uma forte angústia mental que sua iniquidade lhe havia ocasionado. E na segunda parte, esse grande pecado e seus muitos outros pecados lhe angustiaram o espírito. Por que isso estaria acontecendo? Por causa de sua maldade. Foi por causa de sua iniquidade. E então o ponto central. Porque supunha que a alma e a moleque já não existissem mais. E supunha que haviam sido mortos. Vejam que o ponto central é o nosso bom profeta e seu companheiro. Sabe outro detalhe sobre esses quiasmos que mostramos às pessoas? No mundo antigo, não usavam pontuação. Não havia pontos finais, vírgulas, pontos de interrogação, nada disso. E aconteceu que iniciava as frases. Era um marcador estilístico que ajudava a identificar que o pensamento havia sido concluído ou não. Ele usou um quiasmo. O quiasmo e o paralelismo ajudavam as pessoas a ver a estrutura das frases e dos parágrafos. E aqui temos um pequeno exemplo muito bom disso no versículo 3, onde é claramente um parágrafo. E foi a alma quem escreveu isso. E devemos lembrar que ele usou quiasmos na argumentação que fez diante de Zizrom. Por isso acho que ele tentou agradar a esse público. Então, ao dar essa bela mensagem, versículo 8, alma disse, Se crês na redenção de Cristo, podes ser curado. Alma não apenas o perdoou por tê-lo perseguido. O que fala tanto de alma quanto deste pecador arrependido, este advogado arrependido. Bem, no final do capítulo 15, alma encerra-o com o versículo 19. E assim, termina o décimo ano do reinado dos juízes sobre o povo de Nefe. Portanto, alma havia sido o juiz supremo e o sumo sacerdote por oito anos. E no início do nono ano, nós o vemos sair novamente em missão, pela obra missionária. Assim, serão dois anos de trabalho missionário, onde seus amigos, os quatro filhos de Mosias, servem missões na terra de Nefe e ficarão lá por quatorze anos. E estamos quase no fim disso. Vamos terminar o décimo ano aqui, e em apenas quatro anos, haverá o reencontro com os quatro filhos de Mosias. No capítulo 16, cobrimos quatro anos dos juízes supremo. Vamos começar no capítulo 16, versículo 1. E notem que há um pequeno quiasmo aqui também, dizendo-nos que começamos um novo segmento. E aconteceu que no décimo primeiro ano, em que os juízes governaram o povo de Nefe, no quinto dia do segundo mês, tendo havido muita paz na terra de Zaraenla, não tendo havido guerras nem contendas durante um certo número de anos, até o quinto dia do segundo mês do décimo primeiro ano. Então, ele volta com tudo. Direto ao ponto, curto e grosso, mas permite que saibamos como eles estruturaram seus escritos. Joseph Smith jamais saberia disso, Jack. Foi um dia importante. Ele quer que saibamos que nesse dia, versículo 2, os exércitos dos Lamanitas haviam penetrado pelos lados do deserto, nas fronteiras da terra, até a cidade de Ammonia. Eles vão destruí-la em um dia, o que se tornou um dia muito importante na história, porque destruíram todos os seus falsos, falsos deuses. Sim, e justificou o que Alma e Amuleque fizeram cumprindo a profecia. É um dia que nunca seria esquecido pelos nefitas. Mas acho que a maneira como Alma descreve isso aqui no capítulo 16 é muito interessante, porque é consistente com Deuteronômio capítulo 13, e você estava me falando sobre isso. Pode compartilhá-lo novamente? É fascinante. As pessoas não usam mais isso, porque, é claro, essas leis foram cumpridas e não as seguimos mais. Mas na época de Leí e na época de Alma, essa ainda era a lei. A lei de Moisés, sim. E depois de falar em Deuteronômio capítulo 12, sobre a punição dos falsos profetas e como eles deveriam ser mortos, ele passa para o capítulo 13 falando sobre uma cidade apóstata. Mas o que acontece se uma cidade inteira se tornar apóstata? E embora eu fale brevemente sobre isso no livro sobre os casos legais e o caso de Amonia, há outro livro que foi feito, há algum tempo, chamado Warfare in the Book of Mormon. Foi uma coletânea da Farms com várias pessoas escrevendo diferentes artigos. E meu capítulo nesse livro, que também está disponível no arquivo, fala sobre a lei na guerra. Suas leis em todas as sociedades antigas regulavam o que se podia e o que não se podia fazer na guerra. Portanto, essa lei que dizia o que poderia ser feito com a cidade apóstata era... Deuteronômio capítulo 13 lista exatamente, a partir do versículo 12, o que poderia ser feito. O que ela exige, antes de mais nada, é que os oficiais investiguem a situação minuciosamente. Ele diz, é necessário inquirir, informar e perguntar com diligência para garantir que, de fato, a cidade seria completamente apóstata. Alma e Amuleque fizeram isso. Eles foram lá, tentaram resolver o problema, mas, mais do que isso, nos disseram que todos os que eram bons foram expulsos da cidade e até as mulheres e crianças foram expulsas. Não sobrou nenhum justo. Portanto, esse fato diz que eles cumpriram seu dever legal para se certificarem de que aquela era uma cidade completamente perversa. E ele continua dizendo que o modo prescrito de execução dos habitantes de uma cidade apóstata era, entre aspas, pela espada, destruindo-a completamente. Lembre-se de quantas vezes a destruição total foi mencionada na profecia sobre a cidade. Várias vezes. Encontramos isso quando Alma profetiza, e vocês serão totalmente destruídos. Alma conhecia Deuteronômio 13. Ele conhecia. É o único texto da lei de Moisés que incita o uso da espada. Ah, eu não sabia disso. E é porque se trata de um cenário militar em que deviam entrar e executar todos os apóstatas da cidade. E diz que os lamanitas usavam espadas em outros textos, pelo menos. E diz que eles deveriam ser totalmente destruídos, completamente. Além disso, no versículo 16 de Deuteronômio 13, a lei exigia que as propriedades da cidade fossem totalmente destruídas pelo fogo. E lembre-se do fogo sobre o qual já ouvimos falar antes. O que aconteceu com as mulheres? Isso aqui é taliônico. Eles matavam pessoas pelo fogo. Bem, a cidade deles será destruída pelo fogo. E diz que será montão perpétuo de ruínas. Nunca mais se edificará. E você se lembra de que diz que eles juntaram os ossos das pessoas que haviam sido mortas porque o cheiro era tão forte que não conseguiam suportar? Eles não tiveram tempo de enterrá-los adequadamente. Simplesmente os colocaram todos juntos. E a cidade se tornou repugnante. Ninguém a habitou durante anos, diz o texto. E por fim, Deuteronômio 16 diz que a cidade não seria construída novamente. Ela seria destruída. E não ninguém poderia dizer, é um ótimo lugar. Vamos reassentar, repovoar aqui. Ou voltar aqui não, não. O versículo 16 é muito claro quanto a isso. Não seria possível habitá-la novamente. E foi o que aconteceu na cidade de Amônia. Não sabemos dizer se isso realmente aconteceu depois desse relato. Mas o povo, diz o texto, não ocupou a terra de Amônia por muitos anos. Por isso, foi chamada de desolação dos Neóris. A desolação foi grande. Então ali, acho que colocaram uma placa dizendo, não entrem aqui. Não entrem aqui. Essa é a desolação dos Neóris. Mas se você for ao capítulo 49 de Alma, versículo 2... Verá que, como os exércitos nefitas tiveram que ocupar e fortificar a cidade de Amônia, aparentemente era um lugar estrategicamente importante. Portanto, voltaram a morar lá em algum momento. Vá então para Alma 49, versículos 1 e 3, e você aprenderá que eles voltaram para reconstruir, em parte, a cidade de Amônia, no décimo dia do décimo primeiro mês do décimo nono ano. Dá um pouco mais de oito anos. Portanto, parece que eles permitiram que ela ficasse em pousio por um período de sete anos. Um período sabático? Um período sabático. E há uma cidade que sabemos que foi destruída na Era Cristã. E por causa dos corpos, da contaminação e das coisas que estavam lá, não foi permitido que a cidade fosse reassentada por sete anos. Portanto, pode ser mais do que apenas contar os dias. Pode ser também algum tipo de período de espera como esse para a purificação. Não se trata apenas de doenças e outros tipos de coisas, mas de contaminação pela impureza dos cadáveres. E as pessoas no mundo antigo temiam a impureza dos cadáveres mais do que insetos e germes. Eles não conheciam insetos e germes. Portanto, se passaram mais de sete anos antes que os nefitas voltassem para reassentá-la. É descrito que Alma conseguiu abrir santuários e templos. Achei isso interessante. No versículo 13, eles abrem novos locais de adoração, a maneira dos judeus. Portanto, havia mais do que apenas um templo em Zaraenla. Esses templos menores e locais de reunião das igrejas estão se formando ao redor. E parece que as pessoas estão crescendo muito bem. No versículo 17, diz... Para que recebessem a palavra com alegria e como um ramo, fossem enxertados na verdadeira videira para poderem entrar no descanso do Senhor, seu Deus. Acho que Alma também está tentando estabelecer, assim como Melquisedeque fez, um povo de Sião. Lembram-se de que seu pai, Alma, viveu a lei da consagração nas águas de Mormon? E agora, aqui estamos novamente. No versículo 18, eles pregaram contra toda a mentira e embustes e invejas e contendas e malícias e vitupérios e roubos, furtos, pilhagens, você sabe. E tentaram implementar uma sociedade de Sião. E isso é semelhante ao sem lei que vimos no início do capítulo 1 de Alma. E assim temos o registro de Alma, que é mais ou menos dos capítulos 1 a 16, com esse final de livro que começa e termina com essas leis, que também são uma expansão das leis que o rei Benjamim exigiu que seu povo vivesse de acordo com elas. Não matar, saquear, roubar, cometer adultério ou qualquer tipo de maldade. E o capítulo termina com esta bela mensagem no 21. E então, depois de a igreja haver sido organizada em toda a terra, tendo obtido vitória sobre o diabo, tendo a palavra de Deus sido pregada em sua pureza em toda a terra e tendo o Senhor derramado suas bênçãos sobre o povo, assim terminou o décimo quarto ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. Assim, na próxima semana, no final desse décimo quarto ano do governo dos juízes, quando Alma está caminhando para visitar outra parte da vinha, ele se depara com os filhos de Mosias. E é por aí que começaremos na próxima semana. Esse registro é muito realista em vários aspectos. Testifico que ele é verdadeiro, que é exato, preciso e inspirado. É tudo o que precisamos fazer de modo semelhante para seguir os caminhos e a vontade do Senhor para que sejamos abençoados da mesma forma que eles foram abençoados e se tornassem a mais feliz de todas as pessoas. E nós também podemos receber essas bênçãos, eu sei, com alegria. e testifico que este livro é um bom manual de retidão e felicidade e oro para que seja assim para você e sua família e todos ao seu redor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.